Gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Patrick Souza, grande vintanista. Já é promessa pra gente levar na Escola de Música Feller no workshop. Bacana, hein? Estamos aqui na Expo Music. Expo Music 2017. 2017, né? E conversando com ele aqui, gente, cara, super gente fina. E prometeu estar com a gente no workshop da Escola de Música Feller, tá bom, Patrick? Legal, hein? Vamos dar um recadinho pra galera? Bom, galera, fique ligado isso aí na Escola de Música desse cara aqui. Que em breve, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo um workshop bem legal pra vocês. Então, fiquem ligados. Olha quem tá aqui, ó. Jorge. Jorge, o pacão. Olha aí. É isso aí, galera. Tamo junto.